Olá, tudo bem? Sou Jocelynne da Mil Flores Fortaleza e hoje eu irei ensinar para vocês a linda Samambaia Rainha como você vai recortar, fazer os picotes para a pétala ficar desta maneira e no final irei montar um lindo arranjo de Samambaia no quadro duplo. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte lá, comenta, compartilha com seus amigos e vamos para a aula. E para este arranjo de Samambaia, eu irei utilizar a peça como eu mostrei para vocês deixa eu dar mais uma mostradinha aqui, ó, Samambaia Rainha, você esquenta, coloca no frisador e aperta retira a pétala e existe duas maneiras de você deixar a pétala para ficar assim a primeira maneira, você vem e vai fazendo, dando essas entradas assim aqui depois que você pega a prática, é bem rapidinho você começa a cortar a primeira pega a prática, quando for da segunda folha em diante, é bem rápido então a primeira maneira é essa, ela vai ficando assim e a segunda é esta, você vem, corta aqui tirando aqui essa parte das bordas, que ela já fica com a entradazinha volta bem na pontinha você corta, para deixar somente essa partezinha aqui boleada, ó e aí você faz igual, a gente corta a costela de Adão vai tirar essa partezinha alta, ó vem e faz somente assim segura põe a minha tesoura e vai cortando vou cortar um lado, para que vocês possam ver o resultado bem mais plástico e rápido de se fazer é essa maneira, que a gente trabalha também nos pulsos bem rapidinho o outro lado também do mesmo jeito não tem erro, pode tirar sem medo que no final o resultado fica bem feito se ficar algum pontinho, depois você vem aí vai arredondando e dando o formato pronto, acho que já deu para entender aqui, ó não fica nenhuma imperfeição ok? depois que você recortar deixa eu terminar aqui para mostrar para vocês a parte também da colagem e dar uma explicação melhor então eu termino de recortar aqui repicar aqui minha folha da samambaia depois eu tenho que colar o arame o arame, se eu quiser uma folhinha mais caída assim, ó, para ficar balançando mais natural eu venho com o arame 22 passo cola no arame e colo mais ou menos aqui, ó porque aí quando eu vier para cá ela não vai perder o balanço dela se eu colocar o cabinho ela vai ficar mais firme, mais durinha certo? então aqui eu já estou com as pétalas coladas ó, pronto essa aqui eu colei até quase em cima ela fica uma pétala mais firme para me dobrar para onde eu quero colocar as primeiras que eu vou colocar eu vou colocar elas bem caidinhas e as outras é que eu vou colocar ela com o arame um pouquinho mais para cima como essa aqui como eu falei para vocês porque quando eu colocar assim ó, ela fica bem natural então vamos lá posso montar uma cestinha posso colocar num quadro posso colocar num vaso aqui eu vou colocar num quadro eu vou utilizar nove pétalas maiores aqui e umas oito menores como é que eu faço a menor a menor você corta uma folhinha menor fria e se recorta é como se fosse praticamente ó, metade da inteira aí você pode fazer menor e vai decidindo o tamanho que você vai fazer a sua samurada então vamos começar sempre a gente inicia eu gosto muito de cortar corto que aqui já adianta o meu trabalho dobro a pontinha coloco no quadro e puxo para cá venho vou colocando uma sobrepondo aqui a outra pegando a pontinha dobro dobro a pontinha esses quadros nós vendemos nos nossos cursos mas você pode colocar e adaptar um quadro de acordo com o que tem aí na sua cidade na capital sempre tem modelos de quadros diferentes não é necessariamente você colocar não é necessário você colocar um quadro assim então eu coloquei a primeira camada então eu estou colocando ainda a primeira camada você pode fazer ela mais cheia pode deixar ela bem caidinha agora eu já vou pegar essa pétala menor e firmar para ela ficar assim coloco duas aqui em cima duas ou três essa samambaia ela fez muito sucesso nos nossos cursos presenciais e sempre nós recebíamos recado das alunas pedindo ensina a samambaia como é que eu faço e aí nós resolvemos gravar a videoaula da samambaia para que vocês possam fazer assim um trabalho bem diferente mesmo bem colocando aqui o aramezinho ele permite que você vá dobrando e deixando ela ficar bem natural aqui no quadro tem a argila depois ela vai secar e vai firmar mesmo já no finalzinho aqui eu apenas não preciso mais dobrar a pontinha e eu vou só firmando mais um olha que linda bem natural bem caída naturalmente não ficou artificial então o primeiro já vem aqui em cima agora eu vou fazer o de baixo aqui agora montando o jarrinho de baixo tá então começa no de cima então uma sobrepondo a outra o arame que eu sempre coloco aqui essa partezinha é justamente para dar essa inclinada e vir para cá fazer a montagem da parte principalmente da parte de baixo lá eu gosto de deixar ele bem preenchido mesmo essa parte de baixo você procura deixar ele mais espalhado do que a parte de cima procuramos sempre trazer um trabalho diferente para apresentar aqui para vocês para vocês terem realmente assim uma condição de oferecer um trabalho mesmo diferenciado para os clientes de vocês porque é muito importante terem um terem 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 Mais só uma aqui, vai dar um enxonete assim e outra aqui. Pronto, então o trabalho aqui finalizado, vou colocar mais um aqui para ficar um espetáculo mesmo. E aí finalizamos o nosso arranjo de samambaia no quadro duplo. E aqui está o resultado final dessa linda samambaia montada no quadro duplo. Ficou maravilhosa, ficou linda. E aí eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiram a nossa videoaula e já te aguardo para a nossa próxima aula.